Dino vai propor a expulsão de juízes militares e promotores que cometerem crime grave no âmbito da administração. Isso mesmo que você está ouvindo. O ministro que assumirá no STF na próxima quinta-feira, dia 22, disse que ainda hoje, antes de deixar o Senado, vai propor aí o fim da vitalicidade. Isso mesmo, que seria basicamente a punição desses cargos públicos, quando eles cometem no âmbito da administração um crime. Então a verdade é que a forma da punição é que eles são chamados, são convidados a se aposentar, isso. E de acordo com o ministro, isso não deve mais acontecer, não pode existir essa diferenciação entre servidores. Imagine você, o sujeito comete um crime e ele é convidado a se aposentar compulsoriamente, de acordo com ele, isso não deve mais acontecer, por isso ainda hoje essa PEC será proposta. E você, comenta aqui pra gente o que você acha. Deve ser extinta a vitalicidade, deve ser expulso mesmo, juízes militares e também promotores, inclusive alguns benefícios para os militares, como pensão por morte, morte presumida ou morte ficta, será extinto também esses benefícios. Comenta aqui pra mim que eu quero saber o que você acha.